Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada HORA DE POR CAFÉ! Essa é a hora, a hora que você quer! Essa é a hora, hora? De pôr café... A gente tem que fazer isso sempre? Toda vez! A hora mais esperada pela família brasileira! Os trocadilhos ruins! Qual o nome da castanha que não gosta de piadas? A castanha do VAM PARAR! VAM PARAR com esse negócio aí! Gata, você não é gasolina, mas ETA NÓIS! Eu tenho um Playstation, já Taylor, Switch O que o eletron disse para o neutro no telefone? Próton Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Sabe qual o esporte praticado pelos padres? O Benziball Por que o lápis foi malhar? Porque ele queria ser grafitness Hoje tá difícil! Tá difícil! Como o cantor sertanejo foi demitido? Por justa calça Merecido Qual é o alimento muito metido? É a salciacha De nada, tá? Passar bem Quando o X-Men faz 15 anos, ele faz um baile de mutante Sabe quem é o pai da Malu Mader? O Malu Fader? Ei, sabe qual a brincadeira preferida dos biscoitos Oreo? Não, qual é? É caça ao tesório É tão ruim que é bom Nilce, é tão ruim que é bom, vamos parar E uma categoria exclusiva desse vídeo, piores nomes pra dar pro seu filho? Pro seu, não pro meu Catarina Porque quando ela aprontar, eu vou falar pra ela Era pra você ser santa, Catarina Ana Pois quando ela for tirar uma foto, irão dizer Rihanna Foi melhor que a Catarina Qual o pior nome pra dar pro seu filho? Islã E sim, esse é meu nome Só queria desabafar O Islã que mandou Islã com Y Eu vou dar o nome do meu filho de uma religião famosa Mas eu vou deixar mais fashion Faz com Y Qual o seu nome católico com TH? Meu nome é budista com dois D's É espírita com dois T's Cristão com K Piores nomes pra colocar no filho? Jéssica Porque toda vez que o professor der a atividade vai perguntar Já acabou Jéssica? Piores nomes pro filho? Mãe, a senhora foi viciada em alguma série? Não, Grey's Anatomy Se recomponha Nilce Meu Deus Que rolou uma identificação Piores nomes pro seu filho? Ariel Como vão saber se é homem, mulher, sabão ou sereia? Piores nomes para dar ao seu filho? Enza e Valentino Pelo menos sai um pouco da onda da forma da geração Sério, se você for uma... Coloca nos comentários Eu queria muito conhecer a Enza Ah deve ter uma Enza Meu segundo filho vai se chamar Errar Pro irmão dele poder falar Errar é humano Eu gostei dessa ideia Palmas lentas Nilce, palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Piores nomes? Assis Porque se ele virar lenhador vai ter um machado O machado de Assis Não, esse merece palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Piores nomes de filho? Mãe, porque minha prima se chama Rosa? Porque sua tia gosta de rosas Agora senta lá músicas tristes dos anos 90 O nome dos meus filhos seria bolacha e biscoito e eu amaria os dois igualmente Mas o biscoito sempre estaria certo A gente sempre vai ficar nessa? Tá repetitivo Não, tá repetitivo Você não vai vencer Eu já venci O que você tá falando? É biscoito, lê a embalagem A Nabisco concorda comigo Piores nomes para o seu filho? Filho 1, filho 2, filho 3 e assim por diante Assim por diante é um bom nome Eu gostei de assim por diante Não Nilce Piores nomes de filho? Isabel e José Bruno Porque formariam o casal Bel e Zebu O casal Bel e Zebu, Nilce Podia ser o Dionísio e a Ana Bárbara Vai ser o casal diabo Podia ser a Samanta, a Tabata e a Nassir Satanás Exatamente Categoria exclusiva desse vídeo Motivos para não assistir a Copa do Mundo Piores motivos para não assistir a Copa do Mundo? Da última vez que eu assisti o Brasil perdeu 7 a 1 Foi 7 a 1 eu vi, cara Piores motivos para não assistir a Copa do Mundo? Eu ainda não acabei de ver todos os gols da Alemanha na Copa anterior Eterno 7 a 1 O 7 a 1 vai ser o tema desse treco aqui, Nilce É o motivo para não ver a Copa Piores motivos para não assistir a Copa? Meu cachorro comeu a TV Acredita, professora É verdade Motivos para não ver a Copa? Eu não vou porque vou ficar muito bolado Rachuar, rachuar, rachuar Boa Isaías Agora pede para o seu pai sair da sua conta Tá bom? Motivos para não assistir a Copa? Se o Brasil perder você não vai ter a culpa de ser o pé frio do rolê Ou pode ter sido o caso do Brasil ter perdido porque você não tava lá Na próxima vão te amarrar num poste Tá? Colocar na frente da TV Você vai ter que assistir Seu traíra Piores motivos para não ver a Copa do Mundo Ela tava ocupando muito espaço na minha vida Ocupado Motivos para não assistir a Copa? Meu motivo para não Gol da Alemanha Como eu ia dizendo Gol da Alemanha Eu acho que vocês vão entender Gol da Alemanha E a gente podia Gol da Alemanha Piores motivos para não assistir a Copa do Mundo Eu não fui convocado Eu também não vou assistir em protesto É aquela história Eu cheguei muito perto de ser convocado para a Copa do Mundo Só faltou o técnico me chamar Pô Titi Fiquei Titi Ô Nilce O meu já não tem graça Você piora ainda o negócio Bora fazer um churrascão para a Copa? Pô mano nem dá Tenho que assistir Chapolin Mas é a Copa Mas é Chapolin Piores motivos para não assistir a Copa do Mundo Ela não é uma boa Copania Piores motivos para não assistir a Copa do Mundo Tá escrito trocadilhos ruins ali Mas é Copa Na Copa da Rússia Moscou perdeu Moscou Perdeu Perdeu Uma categoria exclusiva desse vídeo Melhores maneiras de se cobrar uma dívida Eu gostaria de fazer um brinde A quem? A quem tá me devendo 100 reais Oi te liguei para saber se posso passar aí terça para a gente dar uma volta Opa tô livre pode sim Cancela a saída de um problema só vou pegar o dinheiro que você me deve até Funciona Não não funciona Por que? Que é terça eu não vou estar em casa Não não você acabou de dizer que tava Não tô mais Melhor maneira de se cobrar uma dívida Crie um evento no facebook chamado dia em que fulano vai me pagar o que me deve e convide o fulano Vai ter um convite só né? Não sei se ele vai ser Você vai comparecer? Melhores maneiras de se cobrar uma dívida Adicione a pessoa num grupo de whatsapp chamado pessoas que me devem Eu torço para só ter ele tá Porque se eu ter muita gente no seu grupo você tá ferrada Você pode por favor me dizer a hora? Claro são três meses duas semanas dezoito horas quinze minutos e quarenta e cinco segundos que você tá me devendo quinze mil reais É mil e quinhentos Ai tá querendo cobrar mais ó Tá querendo cobrar mais Melhor você me pagar ou eu chamo meu advogado Você tem advogado? Tenho Ô mãe Mãe vem aqui que ela não quer me pagar Tá eu espero Ó não vai funcionar Desculpa Eu trouxe o casaco Eu não vou ficar com o guarda chuva pendurado em cima de mim né Vem aqui logo a dívida aqui pra cobrar E agora é a hora favorita da Nilce tirar das malcriadas Pô você disse que ia aparecer no rolê Putz foi mal é que a mini chegou de surpresa Mini? Que mini? A mínima vontade Eu sofro de mini Nilce Muito bom eu sei meu meu Eu sofro de mini constantemente Você tá bonita hoje hein Obrigada Como foi? Como foi o que? A plástica Soube de uma coisa muito feia que sua mãe fez O que? Você Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Palmas lentas Eu adoro uma tirada criativa Em uma conversa entre mãe e filha pelo WhatsApp Mãe meu quarto já tá todo arrumado Tô saindo Mas aquela camada de poeira na sua mesa É que eu anotei um número muito importante nela E aquela aranha no canto da parede Não toca no Kevin Pega comida na geladeira Já vai comer de novo Não tô vendo se ela tá com frio Nossa mocinha É uma da manhã já Tá online por quê? Porque eu pago a minha internet Pra ter esse tipo de benefício A mulher tava na padaria Oi padeiro Tem sonho? Tenho sim Queria ser astronauta Mas não desanime seu padeiro Você pode não conhecer planetas Mas você pode fazer paonetas Putz grilo Ainda bem que o sonho não era ser humorista Tem mais de um dia se veio Tem mais de um dia se veio Não precisa Não precisa Chega Se eu morresse amanhã o que você diria pra mim hoje? Você vai morrer amanhã Obrigado Fala doutor saíram os resultados do exame Tô morrendo de curiosidade E não é só de curiosidade Que mona Tá errado isso Não é muito bom Caixa do supermercado Vai comprar tudo isso aqui mesmo? Não não Eu ia roubar mas resolvi te mostrar antes Obrigada E aí que que a fulana te disse? Você sabe guardar segredo? Sei Que bom eu também Não essa não merece palco Palmas lentas Palmas lentas Querido você tem que avisar o nosso filho pra não casar com aquela bruxa Eu não Da minha vez ninguém me avisou Então é isso galera Essa foi mais uma rodada da Hora de Pôr Café pra vocês com roupa diferente Porque a gente teve que parar a gravação ontem que começou uma barulheira aqui do lado que tá tendo a obra Respira Poxa Largue aí o seu joinha e agora as categorias da próxima Hora de Pôr Café Número 1 Trocadilhos de Copa do Mundo Tipo o Titi caiu porque ele tinha labirintiti Ahahahah Eu não sei lá agora pra ficar engraçado Você que inventou Nilce Ela veio pra mim meu Hahahaha Número 2 O que fazer se o Brasil não ganhar o Hexa Ó eu vou deixar claro A gente tá gravando isso daqui antes do jogo com a Sérvia Se o sonho acabou ali eu não previ Tá Mas aí pode ser uma dica importante pra pessoas Exatamente Pega essa dica Terceiro Como reagir a uma queda em público Não tem nada a ver com o Titi Não a gente já tinha pensado isso na semana passada Número 4 O melhor jeito de fingir que não levou um fora Sabe que eu gosto de você Ah mas eu não te vejo Como amigo Como amigo E você participa aqui do Hora de Pôr Café Tweetando a sua contribuição com a hashtag Hora de Pôr Café Então é isso galera Se inscrevam Cliquem aí no sininho Deixem aí o joinha Tchau